É Pau Tombo da ribanceira É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão Festa da comieira É a chuva chovendo É convença a ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É o regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto um desgosto É um pouco sozinho É um strep, é um prego É uma ponta, é um ponto É um pingo pingando É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando A luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana Estilhaço na estrada Projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um sapo É um marran É um resto de mar Tô na luz da manhã São as águas de mar Só fechando o verão Promessa de vida No teu coração São as águas de mar Só fechando o verão É promessa de vida No teu coração É um Legenda Adriana Zanotto Uma cobra é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração Pau, pedra, fim, caminho, resto, toco, coco, sozinho Tago, ido, ida, ó, gosto São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão São as águas de março fechando o verão São as águas de março fechando o verão